O que eu estou falando é do Whatsapp Do Whatsapp Meu Deus, eu estou muito feliz, gente Vocês não sabem por que eu estou feliz O Whatsapp agora tem bloqueio de tela Pela face ou pelo internet Só entra no seu computador, seu dedinho, seu olhinho Obrigado, Senhor Como é que você não tinha inventado isso, Senhor? A gente agradece Eu vou ensinar todos vocês agora, prendam É a bica da sua vida, entra no Whatsapp Você vem aqui em ajustes, aí você vem em conta Privátil, você tem que ter uma regra básica Bloqueio de tela, solicita com o CD Ou da face, depende do modelo do seu celular Já está valendo, já está valendo Você faz o que? Você ainda não sabe Eu estou muito bem-prevido, só entra no Whatsapp Eu estou muito bem-prevido, só entra no Whatsapp Eu estou muito bem-prevido, só entra no Whatsapp Um bicho aí, sério, o que vocês aprenderam? Foi a melhor coisa que inventaram da vida, velho É como eu estava dizendo a vocês, olha Isso aí veio para destruir relacionamento, destruir seus lares Você não estava se tremendo todinho Se tremer, você vai agora, bora Cadastre todos os drangeiros Em minha face Não baixem isso, galera Não baixem, não baixem Isso aí veio para destruir a família de vocês Sai daqui, sério Obrigado.